Com a equipe de Guarulhos, Veracite Vôlei Guarulhos começa o jogo com o Sandro número 5, 4 para Franco, 10 Babu, 12 Matheus Alejandro, 13 para David, 9 Renato e o Líbero ao Rogerinho que tem a número 1, o técnico é o Guilherme Novaes Goja. Uma alteração pontual em relação a equipe que se destacou no campeonato paulista, vice-campeão do estadual em São Paulo, o David, o David ganha a vaga do Frank, já não é nessa partida, já na partida anterior fizemos também a transmissão contra a Pan Eleva, saiu com essa formação inicial o Guinovaes e teve sucesso. Vamos escalar para você agora a equipe do Minas, o Fiat Gerdau Minas escalado com 7 William, 8 Vissoto, 10 para Pinta, 14 Juninho, 18 Honorato, 4 Leozinho e 15 para o Líbero Mike, o técnico é o Neri Tambeiro. Força máxima, vem com força máxima, o Neri Tambeiro, seus comandados, destaque para a distribuição do William Mago, o Vissoto, seu oposto, que está ali para rodar o galão e o Mike, né Gui, o Mike é um Líbero destacável, hoje vale também a atenção ali na P5, entre os dois Líberos, Rogerinho e Mike, isso é um show à parte. Aproveitou muito bem as oportunidades, montou uma equipe muito competitiva. Mais um ponto da equipe, do Veracite Vôlei Guarulhos, vai se mantendo na frente, o jogo é bom demais para você que se liga com a gente, mande sua mensagem você também, hashtag canal Vôlei Brasil, participe conosco. O objetivo é que caia à frente da linha da recepção, mas ficou na rede. Opa, olha o Minas empatando o jogo, tudo igual, 11x11, jogo emocionante para você que se liga com a gente, tudo igual, Nopaka. Excelente trabalho do Mike na recepção, bota a bola na mão do Mago. A gente bota você na transmissão aqui, Vissoto, sacou, Sandro, levantamento, bola boa para a equipe de Guarulhos, aí tentando se manter viva no 7, a equipe do Veracite Vôlei Guarulhos. 14º ponto. 7 points é o primeiro do Minas. Pode fechar o Minas. Nico Medes, Frank, essa bola não tem dizio, direto para fora, fecha o primeiro 7, o Minas. 25, Fiat Gerdau, Minas, 16, e da City Vôlei Guarulhos. A hashtag canal Vôlei Brasil. Dois craques da posição, vai ser uma corrida insana pela vaga nesse ciclo olímpico, temos ótimos nomes, olha ali, enquanto a gente fala, o Rogerinho bota mais uma para cima. É, agora sim, Franco. Melhor vôleibol dele na partida. Olha o ataque. Vem Minas. Deu defesa lá atrás, Sandro, levantamento, pancada. Usando do bloqueio do levantador. O Norato. Subiu o bloqueio, o Rogerinho. Sandro levantou. Ah, boa bola. Deu defesa dessa bola, defesa importante do Franco. Ponto da equipe do Guarulhos. Ginásio vem junto, tenta encostar. Ih, olha o empate aí. Foi buscar o V da City Vôlei Guarulhos, tudo igual, 13 a 13. A equipe do Guarulhos. Batagim, soltou o braço. Olha o bloqueio. Pancada pra fora. Fecha o segundo sete, V da City Vôlei Guarulhos, 27, 25. Muito obrigado por assinar o canal Vôlei Brasil, fazer o nosso vôleibol ficar ainda maior. Babu bloqueou, a bola volta pro Minas. Subiu o bloqueio de novo. Rogerinho, Sandro levantou. Ponto do V da City Vôlei Guarulhos. Final das contas, ainda salvou o Guarulhos. Mike, Rogerinho, Sandro levantamento. Subiu o bloqueio. A bola vai pra fora. Gaza mal vindo pra cá. Subiu o bloqueio. Bola boa. Foi no Franco. Chegou atrasado ali o bloqueio. 23, 22. Amortece o bloqueio. A chance do Guarulhos empata. Deu defesa lá atrás em Minas. Olha o rali. Rogerinho levantou. Franco encarou. Bloqueio triplo. Pontuou. Favorável ao Fiat Minas. Sandro. Babu deu defesa do Mike. Levantamento. Vissoto. O Sandro levantou. Olha o bloqueio. 16 a 16. Pinta. Bloqueando o Batagim. Nossa. Que qualidade, meu chapa. Que qualidade na penteada do Sandro. Que isso. Ainda bem que nesse momento temos aí 10 e 1 da noite. Giovani. Sacou. William levantou. Acabou. Acabou. É fim de jogo. Fecha. A partir do Fiat Guedal. Minas. Minas. 3. 7 a 1. Matheus Pinta. Bola do Mago. Para ir. Boa.